O que você quer ser quando quiser O que você quer ser na capoeira O que você quer ser quando ouvir O que ele mal tocar dessa maneira O que você quer ser na capoeira O que você quer ser quando ouvir O que ele mal tocar dessa maneira O que você quer ser quando ouvir O que você quer ser quando ouvir O que ele mal tocar dessa maneira E quem lhe diz a voz que o coração é você O que você quer ser, o anjo de ser O que você quer ser na carteira O que você quer ser, o anjo de ser O meio de mal tocar dessa maneira O que você quer ser, o anjo de ser O que você quer ser, o anjo de ser Por que ele vai tocar dessa maneira Se eu só quero jogar capoeira Na roda de copa na beira do mar Se eu só quero, só quero, só quero Se eu só quero que Deus mande lá Se eu só quero jogar capoeira Na roda de copa na beira do mar Se eu só quero, só quero, só quero Se eu só quero que Deus mande lá Se eu só quero ouvir o meu mal Sem estar destinado afimado de luz Se eu só quero, só quero, só quero Se eu só quero, só quero, só quero Se eu só quero tocar capoeira Na roda de copa na beira do mar Se eu só quero, só quero, só quero Se eu só quero, só quero, só quero Se eu só quero, só quero Se eu só quero, só quero Se eu só quero, só quero